Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Imagina ver um time pequeno do dia para a noite começar a registrar jogadores como Jonathan Caleri, Alexandro, William José e Thiago Heleno, por exemplo. Se não for no videogame, é uma situação no mínimo inusitada. Agora imagina também que esse mesmo time pega esses jogadores, não usa e ainda os negocia com equipes de várias partes do mundo. Por mais que pareça uma realidade anormal para os padrões atuais do futebol, esse é o contexto vivido nos últimos anos pelo modesto Deportivo Maldonado, um clube uruguaio que, segundo informações de alguns sites especializados, já movimentou algumas dezenas de milhões de euros só com negociações de jogadores. No vídeo de hoje, o Gol de Canela explica para vocês o que está por trás do projeto desse time Barriga de Aluguel. Confere só! Se você aqui no Brasil ouviu falar do Deportivo Maldonado só agora nos últimos anos, fique tranquilo, você não é um desatualizado. Afinal, apesar de ter quase 100 anos de existência, esse clube despontou nas principais competições uruguaias há pouco tempo. Com o nome Batacazo Futebol Clube, o time foi fundado oficialmente no dia 25 de agosto de 1928. E só 67 anos depois é que se filiou à Associação Uruguaia de Futebol e passou a disputar competições profissionais. Em um primeiro momento, o já Deportivo Maldonado até viveu um certo período de auge, ao disputar de maneira consecutiva a primeira divisão uruguaia de 1998 a 2004. Mas, após enfrentar uma grave crise financeira e também depois de uma fusão mal-sucedida com um clube chamado Deportivo Punta del Leste, caiu para a segunda divisão e já em 2005 se afastou do profissionalismo. As atividades só foram retomadas em meados de 2006, quando o clube, mais uma vez, ganhou uma vaga na segunda divisão nacional. Diante então de um cenário tão delicado, três anos depois desse retorno, os então dirigentes do Deportivo Maldonado tiveram uma sacada no mínimo pioneira e acabaram transformando para sempre a trajetória do clube. Eles fundaram uma Sociedade Anônima Desportiva, a primeira da história do futebol uruguaio, e passaram para ela a gestão do futebol. Isso quer dizer que houve uma divisão. De um lado ficou a Sociedade Anônima, administrando o futebol, e do outro o Clube Social, com as dívidas e as demais atividades. É um modelo até bem parecido com as SAFs aqui no Brasil. E para completar essa sacada, ainda no finalzinho de 2009, os dirigentes passaram a sade do Deportivo Maldonado para dois ingleses, o empresário Malcolm Kahn e o advogado Graham Scheer. E é aí que começa a trajetória do clube uruguaio como barriga de aluguel de jogadores. De acordo com reportagens de vários veículos de imprensa internacional nos últimos anos, esses dois ingleses estariam ligados a Jonathan Barnett, dono da Stellar Group, que é uma grande empresa de gerenciamento de carreiras de jogadores. Dessa forma, aproveitando alguns benefícios cedidos por entidades uruguaias às sociedades anônimas, eles estariam usando o Deportivo Maldonado para intermediar várias transferências de atletas sul-americanos. Basicamente, o que acontece é o seguinte. Com o dinheiro desses gringos, o Deportivo Maldonado contrata jogadores aqui na América do Sul, mas os repassa por empréstimo para outros times sul-americanos, que estejam jogando grandes competições. A ideia é que esses atletas se destaquem e sejam procurados por grandes da Europa. Aí, caso isso aconteça, a equipe uruguaia vende e repassa boa parte do dinheiro para os empresários ingleses. Isso lá no Uruguai é até mais fácil, já que a legislação do país determina que os investidores não paguem impostos sobre ganhos de capital se encaminharem a renda para o exterior por meio de uma empresa uruguaia. Além disso, lá no Uruguai, esses mesmos investidores conseguem economizar até 40% em custos tributários, em comparação a outros países sul-americanos, como a Argentina e Brasil, por exemplo. Enfim, embora nunca tenha divulgado abertamente a participação desses ingleses na administração da sua sade, o Deportivo Maldonado, de 2009 para cá, fez diversos gastos em comuns para um clube que até 2019 estava estabelecido na segunda divisão nacional. Em fevereiro de 2010, por exemplo, por cerca de 2 milhões de euros, a equipe comprou do Atlético Paranaense o lateral Alexandro e, de imediato, o emprestou ao Santos. Já em julho de 2011, vendeu o mesmo atleta por quase 10 milhões de euros para o Porto. Em fevereiro de 2011, foi a vez de comprar do Grêmio Barueri o atacante William José. Durante quase 5 anos, o clube uruguaio emprestou o jogador para algumas equipes do Brasil e da Espanha até vendê-lo ao Real Sociedad por 6 milhões de euros. Hoje no São Paulo, o argentino Caleri foi comprado pelo Maldonado junto ao Boca Juniors por 11 milhões de euros em 2016. E só ano passado, se desfez de vez do jogador após uma série de empréstimos. Importante destacar que, em meio a esse comércio de jogadores, nas últimas temporadas, o Deportivo Maldonado vem apresentando uma certa evolução de elenco e até estrutural. Isso porque, sem os antigos gastos com o futebol, a parte social conseguiu equilibrar as suas contas. Pelo menos, isso é o que afirmou recentemente em entrevistas o presidente do clube, Sebastián Tejerra. E dentro de campo, as coisas realmente parecem terem mudado. Além do retorno à elite nacional em 2019, na temporada passada, o time terminou na terceira posição na tabela geral e, com isso, pela primeira vez na história, participou de uma fase preliminar internacional de uma Libertadores. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!